Eu quero falar um vídeo sobre a copa africana de nações, mas eu vou deixar para essa semana esse vídeo Bom, mas eu vou falar um pouco que eu estou usando uma camisa do Always Head Eu mandei fazer essa camisa inclusive, eu gostei muito do time, é difícil conseguir Parece que eu tentei conseguir lá na Bolívia ou na fronteira, mas eu não consegui essa camisa Enfim, eu mandei fazer E o Always Head, para quem não sabe, é um clube que ficou muito conhecido Inclusive, jogava orientadores e teve o Brasil fazer uns amistosos contra algumas equipes paulistas Mas, o Always Head se surpreendeu ao anunciar como técnico o Loco Abreu Vamos contar um pouco mais, eu vou falar um pouco do time, obviamente Mas, eu vou falar dessa surpresa que o Loco Abreu recentemente serrou a carreira de jogador Depois de jogar há 40 e tantos anos E agora vai para a sua primeira passagem de técnico Vamos lá, solta a vinheta Pessoal, agora que eu acabei de voltar, acabei de lembrar um negócio interessante O Always Head em português se chama sempre pronto Então, por que a gente não falar na tag desse vídeo O Loco Abreu sempre pronto O Loco Abreu sempre pronto Se é assim que se fala E vamos lá Hashtag Loco Abreu sempre pronto Eu entendi a referência Bom, eu gosto muito do Loco Abreu Inclusive na época que ele jogava no Uruguai, ele jogou muito bem no Botafogo Eu estou com uma camisa de um clube que ele jogou Bambu, inclusive Deu um trabalho para o Caio Almeida, mano Vou deixar o canal dele aqui e eu peço Caio, faz a sua carteira comigo, cara Quero saber um pouco sobre o futebol do Rio E realmente a questão dos fotógrafos, como que está lá Sim, muito obrigado Bem, agora voltando Já fiz o Jabá pro Caio Siga um canal dele de Fifa e tal Mas vamos falar um pouco sobre o Loco Abreu Mano, o Loco Abreu Foi a primeira passagem dele como treinador Ele se errou recentemente junto no Sul da América Ano passado ele jogou só no começo de temporada Ele ia jogar mais tempo no Atlético Só que o plano não deu muito certo No fim só serviu de marketing para vender a camisa do carro O que é legal também, né Poucos clubes menores a serem reconhecidos Mas só que o Loco Abreu Ele vai para a primeira passagem dele de treinador Para o Ace Head Eu estou falando só como treinador mesmo Porque nas outras vezes foi treinador e jogador, tá Que é um clube da hora pra caramba Eu acho da hora o Ace Head Inclusive o Ace Head é o River Plate da Bolívia, né Ele já foi um clube um pouco conhecido na década de 50 Teve dois títulos lá, né Aí ficou um pouco parado no tempo Jogou o Mano Libertadores Inclusive eles jogam na cidade de El Alto Que é uma das maiores altitudes da América do Sul Só pra avisar E meio que tipo ele ficou um pouco perdido no tempo nos anos 50 Aí voltou recentemente, né Com o apoio de um cara que é da Federação Boliviana E tem um patrocínio dessa diversidade aqui O TBS, Universidade de Tecnologia Boliviana É próximo ao Alto, próximo de La Paz Então assim, mesmo que eles não joguem no estádio deles de El Alto Eles jogam em La Paz Então é um pouco mais... Dá um pouco de público legal entre essas cidades e outras Mano, eu queria muito conhecer a Bolívia Sem zoeira Eu já vi ela inteira Mas eu queria muito poder ir mais a frente Eu acho que eles lá tem coisa legal Inclusive, vou fazer um desafio Esse ano eu vou pegar o Trem da Morte Esse ano, quando eu diminuir todo esse negócio de pandemia Eu vou pegar o Trem da Morte Desafio eu aceito Bom... Você é maluco, R? Ou você é idiota? E aí a gente fala do Always Head Que é uma coisa interessante Porque eu falei Eles vieram aqui, fizeram uma pré-temporada Foi muito legal a pré-temporada que eles fizeram Eles ganharam alguns jogos Perderam vários Inclusive, eles ganharam jogos interessantes Contra bases de times paulistas Eles chegaram em frente a Portuguesa Ou a Chibaia Eles não ganharam esses dois Mas assim... Para um time boliviano Que joga na altitude e vem jogar no Brasil É um bom teste, né? Inclusive isso serviu muito bem Para o Always Head vir aqui e tirar um ponto do Internacional Inclusive... Eles ganharam do Inter e empataram aqui Então... Até que valeu a pena esses testes Para alguma coisa Mas voltando ao Louco Abreu Como que esperar desse trabalho dele? Até o momento a gente tem Três nomes interessantes que estão no Always Head Né? Alguns positivos e outros negativos Um deles é o Alejandro Chumaceiro Ele que fez muito sucesso no The Strongest E jogou um pouco fora do país A gente jogou no México e no Chile, né? Pelo Puebla e pela Universidade Espanhola Falou uma passagem que ele teve aqui no Brasil pelo Esporte em Recife É... Não é uma espanhola, né? É o nome desse time Aí você tem também, por exemplo, o Marcos Riquelme É um Uruguai que jogou muitos anos na Bolívia, inclusive Seu burro idiota Ele é primo do Riquelme, o seu merda E eu esqueci o Kelvin em São Paulo e em Porto Mas tanto faz Bolívia pode ser um bom cara para você naturalizar Olha, a Bolívia joga um futebol pífio nas seleções Mas, assim, pelo menos de clubes ainda tem alguma sobrevida Mas eles ainda tem chance de copa Eu vou explicar isso na próxima live do FIFA Que vai ser ainda essa semana ou na outra Você precisa achar o candidato certo Que queira ir Então, se você é um canal que gosta do meu... Chama lá que eu sei que eu quero ideia com você Nessa data da live do FIFA Tô fazendo muito trabalho nesse vídeo aí Já tô ficando muito ruim Bom... Oh, cara! De novo, cara! E agora vamos encerrando a questão E o Luis Red, ele teve essa questão Ele foi vice-campeão nessa temporada Foi campeão na temporada passada E agora vai pra sua segunda Libertadores seguida Ele... E o Independente Petroleiro, né? Do time... Bacana Que vai, tipo, começar suas carreiras na Libertadores Aí... Vamos ver... O Loco Abel... Chegou de surpresa Me deu o gancho pra fazer esse vídeo do... Always Red, né? Enfim, vamos ver o que esperar da carreira dele Como ele vai se comportar Enfim... Dê like Se inscreva no canal Ativa o sininho E... Falou, canal... Tchau!